Na batalha dos filmes independentes, Ranger contra The Rise of Nazgul, quem será que ganha? Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta para falar de mais vídeos independentes, filmes aí para você completar sua coleção. Mas, antes de começar já peço que deixe aquele joinha aqui para a gente, aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações clicando no sininho ao lado. Esse TT vai para todas as pessoas que gostam de adaptações, como o nosso amigo Gabriel Cavalcanti, o Gabo. Grande abraço para você, Gabo. Para o Everson Tenório de Faria, que pediu há muito tempo lá no começo do TT para falar de filmes independentes. Eu não tinha citado o nome dele ainda. E um abraço especial para duas meninas que encontraram a equipe do TT lá no Tolkien Read&Day, da HarperCollins, que inclusive tem o TT aqui embaixo. Um abraço para Evelyn, que tem 12 anos, não leu os livros ainda, mas vai começar, mas gosta muito dos filmes. E para Amanda Ibrahim, que inclusive é nossa madrinha aqui. Eu optei por falar de dois filmes logo de uma vez. O primeiro deles é o Ranger. É um filme bem bacana. O nome desse filme, na verdade, é Ranger, loosely inspired by Beren & Luthien from Silmarillion by J.R.R. Tolkien. Ou seja, o guardião levemente inspirado em Beren & Luthien do Silmarillion de J.R.R. Tolkien. É um filme independente britânico de 24 minutos do começo até o finalzinho dos créditos. E a sinopse dele no site está o seguinte, lá no YouTube. Ranger é um filme empolgante e romântico que explora a ideia de destino versus acaso no cenário de um belo mundo de fantasia, vagamente baseado na história de Beren & Luthien de Tolkien. Eu gosto bastante dessa sinopse porque ela é muito honesta. Ela fala, olha, peguei a ideia principal, mudei um pouco, então você vai ver elementos da história original do Tolkien. Ele foi lançado em 2012 no YouTube e até hoje, seis anos depois do lançamento, tem poucos views ainda. 156 mil views para um filme bacana eu acho pouco. Então vamos fazer aquele mesmo esquema do Tom Bombadil. Quem gostar, quem quiser ir lá, assiste e manda a hashtag Tolkien Talk, aquela palavra de incentivo, de apoio, para que o pessoal continue trabalhando aí. Espero que o TT possa melhorar isso. O filme, infelizmente, não tem legendas em português. Tem as legendas em inglês, se você clicar ali na parte inferior do YouTube. Mas eu vou te falar que tem pouco diálogo, é facinho de entender assim, então não tem muito segredo não. Aqui eu coloquei um destaque da personagem Erelin, que faz as vias de Luthien. Essa atriz aqui é muito bacana, eu vou falar bastante dela ainda. Esse filme foi escrito, filmado, dirigido, editado, beijado e abraçado por Josh Fortin. O perfil dele no YouTube é que está hospedando o vídeo, então vocês vão conferir aqui. Mas eu também estou colocando o site dele como profissional, que ele faz animações, faz um monte de coisa. E ele tem uma história muito legal. Ele é do exército britânico e ele foi no Iraque, e lá no Iraque ele filmou, fez pequenas gravações ali, documentários, inclusive passou um pedaço na BBC. Depois ele trabalhou no Iraque, na televisão de lá. É muito interessante, chegou até a ganhar um prêmio por um curta que ele fez da Segunda Guerra Mundial. Um curta mesmo, acho que tem 7 ou 6 minutos. Bem bacana e tem no site dele, que vocês podem conferir aqui na descrição. Nesse filme, o Ranger teve 15 pessoas na produção, sendo que 4 deles eram da família Fortin. O Josh e mais 3 familiares dele. Os valores e o tempo de gravação, assim, mais bastidores, eu não consegui. Ele não disponibilizou e eu também não consegui bater um papo com ele. Vamos aos pontos fortes. Em especial, o ponto mais forte desse filme é a atriz chamada Sofia Escobar, que é essa morena aqui, que ela faz a personagem Erlin, que faz as vias da Lufin e tudo mais. A Sofia Escobar, ela até um tempo, assim, até mais ou menos 2012, quando saiu esse filme, ela não tinha muita expressão. Só que de 2015 para cá, ela teve uma grande ascensão na carreira dela, em especial na Inglaterra, em Portugal, porque ela é portuguesa, olha que legal. Ela é nossa Patrícia, né? E ela está despontando aí, não só como atriz, como apresentadora, né? Também faz aqueles tipo X Factor, lá em Portugal. E ela também é muito famosa por cantar. Inclusive, o ponto alto do filme dela é ela cantando uma canção bem lírica, linda. É um tema que é meio como se fosse a Lufin cantando para o Beren, né? E ela canta bonito para caramba, a instrumentação atrás, vocês vão gostar dessa música. Inclusive, ela tem uma capa mágica junto enquanto ela canta. Então, essa Sofia Escobar, ela até cantou com o José Carreiras, o famoso tenor José Carreiras. Então, de 2015 para cá, essa atriz está ficando famosa. Olha que bacana! Legal, né? Ver que a galera está desenvolvendo a carreira. Esse filme tem uma ótima trilha sonora, que inclusive está à venda na bio do filme, lá no canalzinho do YouTube dele, você vai ver que está para comprar a trilha sonora e é muito legal. O tema que a Erelin canta, a Sofia Escobar canta, é a última faixa dessa trilha sonora. Muito bonito! O filme é bem filmado, tem bons enquadramentos. Eles fizeram diversas locações, então eles foram em diversos lugares diferentes. Isso dá uma dinâmica para o filme, né? Você tem florestas, tem colinas, riachos, campos, tem cena com incidência do sol. Tem cena nublada, tem cena à tarde, de manhã. Então, isso fica bem profissional, assim, dá aquela ideia de passagem do tempo, né? Não parece que foi feito tudo em dois, três dias de filmagem. Gostei bastante. A edição é bem feita, bem rapidinho. É um filme dinâmico. Tem uns CGs, umas computações gráficas sutis, com uma capa mágica da Erelin e tudo mais. Tem uma hora que eles falam até um élfico meio genérico, que ficou bem bonito. Eu gostei. Vem a legendinha embaixo, em inglês, para você entender o élfico. E, inclusive, a maquiagem do Orc é muito legal. Eu gostei bastante. Então, de parabéns. Vamos aos pontos fracos. Os pontos fracos são poucos, mas em especial o ator principal. O ator principal é bem marrom. Marrom menos. Sabe como é que é? Aquele fraquinho e tal, mas dá para o gasto. Acho que, inclusive, é amigo ou parente do Josh Fortin. Outro ponto fraco é o CG do monstro, da criatura principal. Eu acho que foi um salto muito grande para eles. Eles deviam ter achado uma outra solução aí, da criatura ser meio nublada, meio balrog, assim, né? Com uma névoa e tal. Mas, se ele tivesse sido feito assim, dava para dar uma tapeada. Mas, como eles optaram por usar o CG bem bruto, acabou entregando que a máquina ali, que faz aquilo ali, mesmo o pessoal que faz isso, o profissional, não conseguiu chegar onde eu achava que tinha que chegar. Mas, também não é de tudo mal. Assim, dá para passar você contando que é um filme independente, até passa. Não espere que seja Beren e Lúthien. Mas, espere ver elementos deles, uma Silmaril perdida, um monstro, uma história de amor, uma traição ali no meio. Então, eu acho bem bacana. No conjunto da obra, é um ótimo filme. Agora, vamos ao segundo filme, o The Rise of Nazgul. Olha bem esse letreiro aqui e tudo mais, né? Show de horrores! Esse é o maior filme dos filmes independentes. Inclusive, ele está no limiar de um curta-metragem, né? Para um filme ser curta-metragem, ele pode ter no máximo 30 minutos. Esse aqui tem 30 minutos e 24 segundos. Quase que ele não é um curta, praticamente, né? Teoricamente, nem é. Ele só perde do Born of Hope, mas o Born of Hope é um longa-metragem. Tem uma hora e pouco, né? Inclusive, eu falei do Born of Hope. Tem na nossa playlist de filmes independentes aqui. Ele é um filme bem grande. E, assim, 30 minutos parece 3 horas quando você está assistindo ele. Porque ele não vai. Ele é moroso, né? Também é um filme independente e britânico. Olha o tamanho da sinopse. Até a sinopse dos caras é grande. Eu tive que editar a sinopse, senão não dava para ler. Vamos lá! The Rise of Nazgûl ou A Ascensão dos Nazgûl é um projeto de curta-metragem feito por estudantes, inspirados nos livros de J.R.R. Tolkien e está ambientado no seu mundo da Terra-média. A história segue dois amigos durante a Segunda Era, quando eles encontram um dos Nove Anéis de Poder. Os protagonistas decidem então levar o anel de volta aos elfos que o fizeram a milhares de quilômetros de distância. A sinopse é interessante. Uma história na Segunda Era, com o pessoal tentando devolver um anel de poder e tal. A ideia é boa, mas não virou muito. Ele foi lançado em 2013 e, para minha surpresa, tem 134 mil acessos em 5 anos. Ou seja, praticamente é a mesma coisa do Ranger, que é um filme menor e muito melhor. Vai entender. Coisas de internet. Vejamos. O começo deles já é um show de horrores. Eles mostram vários mapas. Só que os mapas são tão mal desenhados, zero capricho. Você vê que a pessoa pegou uma caneta e foi fazendo assim. Não se deu o trabalho de passar, fazer, fazer com acabamento. É chutado mesmo, é bem mal feito. Não custava nada ter feito os mapas. Você ia gastar ali 30 minutos e ia fazer um mapa bacana para a introdução. A ideia da introdução é bem Peter Jackson, é boa, é condizente com o roteiro, mas totalmente mal executada, nas coxas mesmo. Tanto que eles começam o filme até com um enquadramento interessante, os caras na praia, o enquadramento do olho do personagem, falam dos Númenorianos, o anel de poder. Aí eu pensei, caramba, como que os caras chegaram aí e tal? Fiquei até me interessado, né? Pô, começa uma história que você não sabe como os caras foram parar na praia. Aí eu estou começando a ficar interessado e eles começam a vagar no campo. E aí eles nunca param de vagar naquele campo. Novamente, é um outro filme que não tem legendas em português, mas também dá para entender do mesmo jeito porque eles não falam quase nada. Vamos aos pontos fortes do The Rise of Nazgul. Pois é, tirando o letreiro que é cheio de firula, meio Peter Jackson, não tem mais nenhum não. Para falar que não tem nada, tem uma meia dúzia de enquadramentos inteligentes. Só que uma vez que ele faz o enquadramento, você tem que sustentar aquela cena um pouco, já cortar e mudar para outra, para você ganhar essa mobilidade, levar o público junto. Não, ele escolhe um enquadramento legal para começar a cena e fica um tempão naquele enquadramento, depois muda para outro, totalmente sem fluxo. Eu vou te falar que se você resolver assistir esse filme você vai cansar de ver essa cena aqui. Os caras vagando, eles foram para lá, foram para cá, voltaram para lá, voltaram para subir, descer essa montanha aqui, pareciam os Teletubbies. Vamos aos pontos fracos. Está pronto para anotar? Então vamos lá. Quase tudo. Os pontos fracos é, a narração do começo é super acelerada, o cara desembesta falar, que é a parte legal enquanto está passando os mapas e assim, se você não prestar atenção, mesmo o inglês sendo bom, passa batido. A música é abaixo da crítica, feita toda no teclado com os temas pobres, repetitivos, um horror. Esses mapas que eu passei totalmente desleixados, feitos ao Léo, sendo que você tem um monte de referências, era só ter copiado do livro, você não queria, xerocasse e desce ali e jogasse um café em cima da página, pelo menos, para parecer envelhecida. Péssimo. O filme é muito longo, é arrastado, é moroso. Os atores não ajudam, não tem nenhum ator bom ali. Para piorar, as roupas deles também não ajudam, parecem ser novas, acabaram de cortar, os caras acordam numa praia todo ferrado e as roupas parecem novas. Agora, a pior da caracterização para mim são as perucas. Aliás, peruca é um ponto falho em tudo quanto é filme independente, é impressionante, eles inventam e usam peruca, é uma pena. Aqui são as piores perucas que eu já vi. A coisa que mais me pega é essa locação do campo, que você vê que ela está repetindo a torta e a direito. Os nomes dos personagens não tem nada a ver. O diretor resolveu colocar o nome que na cabeça dele parecia Númenoriano ou Elfico, mas ficou completamente aleatório. E o filme não tem nem começo e nem fim. Inclusive, o diretor criou um negócio ali de Harad, do Sul, de uma questão do olho. Podia ter desenvolvido isso daqui, fez um negócio meio a boca, não colocou para frente. Ou seja, as ideias até que eram boas, mas a execução muito ruim. E isso é muito comum em design. Sempre que você vai para uma área artística, você pensa que vai fazer alguma coisa, se perde no meio do caminho e aí já era, o caldo entornou. A conclusão desse TT de dois filmes é, o Ranger é um filme bem legal, a atriz já vem despontando aí na Inglaterra, Portugal, trilha sonora é muito bonita, inclusive está à venda para quem gosta, o roteiro faz uma menção honrosa ao grande conto de Tolkien e é um filme bacana, bem legal. Recomenda e incentiva o like e dá aquela hashtag. Já o The Rise of Nazgul, olha, deram um passo maior que a perna, perderam a mão, foi feito às pressas e eu acho que você não deveria gastar 30 minutos da sua vida para assistir isso. Mas eu sei que tem algumas pessoas que vão tentar assistir. Poucos conseguirão terminar, não recomendo, mas depois não reclama comigo, estou avisando para não assistir. Nós temos uma playlist aqui embaixo com diversos filmes independentes. Já falei de cinco filmes, esse é o sexto e o sétimo filme. Ainda tem mais uns quatro para falar de filmes mesmo e alguns outros esquetes, cenas, pequenas brincadeiras, piadas, peças de teatro que tem aí no YouTube, mas que eu acho que vocês vão gostar. Então eu vou trazer esse catadão aí e em breve a gente arremata a questão de filmes independentes. Já que eu não posso ajudar vocês a assistir ou não o filme, eu só posso dar a dica, então você pode ajudar o TT. É, você pode ajudar primeiramente dando o seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. Também fale para os seus amigos, ajude a divulgar o nosso canal. Muita gente chega aqui e fala, nossa, mas como nunca ouvi falar de vocês? Pois é, então tem que ser os amiguinhos, amiguinhos e amiguinhas ajudando aí a desenvolver. Você pode ajudar comprando seus livros pela Amazon.com.br, pelos links que tem aqui na descrição do vídeo. Se o livro que você quer não tem aqui no link, é só você pedir para a gente lá no nosso inbox do TT, lá na fanpage do TT. A gente vai fazer o link para você, você não vai pagar nadinha por isso, mas a gente ganha uma comissão direta da Amazon e ajuda a incrementar o canal. A terceira forma é você ser um padrinho ou uma madrinha. O link do padrinho também está aqui. Agradeço a todos porque nós estamos melhorando a iluminação, o som, a imagem, tudo isso graças ao padrinho e à Amazon. Então, muito obrigado, pessoal. Também peço que não deixem de seguir a gente nas mídias sociais. Temos a fanpage, o grupo do Dragão Verde, o blog, o Twitter, o Instagram. Enfim, dá para seguir a gente em todas as mídias sociais. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Um grande abraço. Namariê! Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o terror das novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto